Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão dedicada ao cargo de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza. Tem questão chegando com a Banca Meoski, é lá do concurso da Câmara de Mondaí, Santa Catarina. Então você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então, vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Analise os itens abaixo sobre organização no local de trabalho. Então tem o item 1 e o item 2, já vou fazer a leitura e já julgar o item como correto ou como errado. Item 1. A organização no ambiente de trabalho é apenas uma preocupação estética. Será? Vamos lá. A organização no ambiente de trabalho não é apenas uma preocupação estética, de aparência. Na verdade, uma organização no local de trabalho é uma questão essencial para a eficiência, a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Um ambiente de trabalho organizado facilita a realização das tarefas alcançadas, reduz o estresse, evita desperdício de tempo, desperdício de recursos e contribui para um melhor desempenho geral. Então vamos lá, basicamente, eu estou lá no ambiente de trabalho, não sei onde é que estão as folhas para impressão. Olha aí, eu vou perder tempo procurando essas folhas, né? Então basicamente é isso. A organização não é só estética. Então o item 1 está errado. Então elimino a letra A, elimino a letra D, que diz que o 1 também está correto. Item 2. A organização adequada dos espaços de trabalho não influencia na produtividade e práticas cotidianas dos colaboradores. Então a organização adequada dos trabalhos pode sim influenciar de maneira significativa a produtividade e as práticas cotidianas dos colaboradores. Quando os espaços de trabalho são bem organizados, os funcionários conseguem encontrar o que precisam mais facilmente, existem menos distrações e uma sensação geral de ordem e deficiência. Então todos os itens aqui estão equivocados. Então meu gabareto inevitavelmente vai estar na letra C. 1 e 2 estão incorretos. Questão bem tranquila, espero que você tenha entendido. Se você errou, pelo amor de Deus, tenta entender esse conteúdo, internalizar essa correção que é super importante para o teu sucesso, para a tua classificação. Aquele abraço, até um próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!